Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar início aqui a mais uma produção, tá? Essa produção vai ser de um jogo de banheiro mini em tons de azul, tá? Eu já fiz aqui tapetes mini, o ano passado eu vendi bastante, né? Só que eu fiz no vermelho, já fiz no rosa e eu tava dando uma olhada e vi também que tem amarelo, tem azul, tem várias outras cores, né? De jogos de banheiro mini. Como eu tenho azul aqui, eu queria fazer um vermelho, né? Para deixar aqui na minha pronta entrega um jogo de banheiro completo da mini, porém eu tô com um pouco vermelho, né? Eu fiz uma compra de barbantes bem grande. Quando chegar aqui eu vou mostrar para vocês e como o único barbante que eu tenho, assim, bastante, né? Para estar fazendo o jogo de banheiro, eu vou estar utilizando, então, esse azul aqui, tá? Eu vou utilizar esse preto aqui. Ele é da Supremo, tá? Ele é da Supremo, ó, 627 metros, a cor preta. E vou estar utilizando aqui, ó, esse azul, que ele é esse mesmo aqui, ó. Ele é da... Ele é da Apolo. A cor dele é 2194, tá bom? Eu vou estar utilizando essas cores aqui, então. Eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer ele com três peças, tá, pessoal? Eu vou fazer a tampa do vaso, o tapetinho do chão e vou fazer também o porta-papel, tá bom? Eu vou estar utilizando aqui a minha agulha A4, né? Como vocês sabem, eu utilizo a agulha A4 porque o meu ponto, ele é pequeno. Então, já no início do vídeo, eu vou pedir para vocês, quem ainda não deixou o like, deixe o like aí. Quem está me assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, tá? E ativa o sininho no modo todos. Toda vez que sair vídeo aqui, vocês vão estar sendo notificados, tá ok? Então, pessoal, assistam aí até o final para ver como vai ficar esse resultado, tá? E bora lá para o vídeo? Então, pessoal, já voltei aqui, ó, com vocês, com as minhas duas bases prontas, tá? Da tampa do vaso e também do tapete. As duas têm, né, 10 carreiras aqui, tá? Eu iniciei aqui, ó, com 12 pontos altos e depois eu só fui fazendo os aumentos, tá? Um ponto alto, um aumento, dois pontos altos, um aumento e assim vai até fechar 10 carreiras, tá ok? Eu fiz, então, os dois assim. No final do vídeo, eu vou passar para vocês, tá? Quanto que eu utilizei do preto para estar fazendo as bases. Eu já estou anotando tudo para vocês, tá? Então, fiquem aí até o final para vocês verem o resultado. Ó, agora eu vou utilizar aqui... Deixa eu tirar aqui esse... Agora, pessoal, eu vou estar utilizando aqui esse azul, tá? Eu vou estar utilizando esse azul aqui para estar fazendo aqui agora a tampa do vaso e também o tapetinho, tá? Depois, no final, eu acho que eu vou conseguir fazer os dois com esse aqui um só, eu não sei, tá? Mas eu vou falar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou fazer num, depois eu vou fazer no outro. Depois eu venho mostrando para vocês como fica. E daí, no final, eu vou fazer os apliques, tá? Eu deixo para fazer todos os apliques no final, mas daí eu venho mostrando para vocês como está ficando, tá? Então, eu já fiz aqui essas duas bases. As duas bases já estão prontas. Depois, o porta-papel, né? Depois que eu terminar de fazer aqui, eu vou fazer, por último, o porta-papel. Mas eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo, tá ok? Então, agora eu vou vir aqui com o azul. Eu não sei quantas carreiras do azul eu vou fazer. Eu vou dar uma olhada ali, né? Eu vou ir medindo para ver qual o tamanho que fica bom, tá? Então, fiquem aí e bora lá para o vídeo. Voltei aqui com vocês, pessoal, para mostrar já como está o andamento, tá? Do jogo de banheiro da Minnie. No tom de azul, tá? No tom de azul. Aqui, ó. Como eu disse para vocês, eu já fiz aqui as carreiras no azul. Eu fiz um total de uma com pontos fechados aqui com aumento, tá? Onde tem os aumentos, eu coloquei os aumentos na parte azul aqui também. E aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas, tá? Desses bloquinhos. Depois, fiz outras de pontos fechados e também fiz o bico aqui, tá? Aqui são sete pontos baixos, sete correntinhas e no quarto aqui, ó. No quarto ponto, eu fiz de novo, tá bom? Mas eu vou passar para vocês no final do vídeo quanto que eu utilizei, tá? De cada barbante para estar confeccionando aqui. Aquele azul que eu tinha aberto, eu consegui fazer essas duas partes, tá? E faltou para fazer essa parte desse bico aqui. Então, eu abri já o cone, tá? O outro cone. Já fiz aqui os dois topzinhos, estão prontos. E fiz também já aqui as orelhinhas dos dois tapetes. O que eu estou fazendo agora? Eu dei início aqui, ó, ao porta-papel. Vai ser um porta-papel de dois lugares. Eu já fiz a base da frente, tá? Agora, eu vou fazer a redinha de trás e o bico aqui. Vou trazer ele já depois, pessoal, quando eu voltar. Já vou trazer ele finalizado para vocês. Estou pesando cada detalhe para passar para vocês no final do vídeo. E também, no final do vídeo, eu faço a sugestão de venda, tá? Então, fiquem aí até o final para vocês verem como vai ficar o resultado. Então, bora lá para o vídeo. Voltei aqui com vocês, já, pessoal, ó, com as peças finalizadas, ó. Porta-papel. Esse daqui é a tampa do vaso, ó. A redinha está aqui atrás. E aqui é o tapete, tá? O tapete é igual a tampa do vaso, só não tem a redinha, tá? Por isso que eu até deixei ele dobradinho aqui, ó. Porque não tem espaço aqui, mas depois eu abro ele para mostrar para vocês, tá bom? Vou passar aqui para vocês as informações de quanto que eu utilizei. Eu gostei bastante do resultado, né? Uma mini azul. Gostei bastante do resultado. Agora, eu vou passar para vocês o peso, né, que ficou as peças. Vou passar a quantidade de cada cor que eu utilizei aqui do preto e do azul, né? E também vou passar para vocês as medidas, tá? Então, pessoal, para fazer as bases pretas aqui, ó. Da tampa do vaso, ó. Minhas unhas estão cheias de cola porque eu colei com cola quente, ó. Até saiu um pedaço aqui do meu esmalte que está cheio de cola, tá? Para fazer as bases pretas aqui, eu utilizei no total de 65 gramas do preto para fazer cada base aqui do tapete. Para estar fazendo aqui essas carreirinhas em azul que foi um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito carreiras eu utilizei no total de 185 gramas, 120 gramas, perdão. 120 gramas, tá? As duas eu fiz igual, fiz do mesmo jeito, tá? Pesei e deu tudo certo, o mesmo peso, tudo certinho, tá? Porque eu fui fazendo junto, eu fui fazendo as duas juntos, tá? Só o porta-papel que eu deixei para fazer por último. Desci... E depois, pessoal, eu pesei, tá? Eu não pesei depois dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui do bico, esses dois aqui, eu não pesei, tá? E nem pesei com a redinha separada. Então, eu vou passar para vocês aqui o peso total depois de finalizado já com os apliques, tá? Então, a tampa do vaso, ela ficou pesando no total de 321 gramas, tá? Com a redinha e com os apliques já tudo pronto. Depois, eu vou passar para vocês quanto que eu utilizei para fazer os apliques, tá? Os apliques eu pesei e botei separado para passar para vocês, tá? Então, aqui, a tampa do vaso com os apliques ficou pesando no total de 321 gramas e ficou no total de 52 centímetros, né, de diâmetro. Porque ele é, quando é redondo assim, a gente mede ele assim. É, ou assim vai dar a mesma coisa, é 52 de diâmetro, tá? A redinha aqui atrás, ó, pessoal, eu iniciei aqui, ó, com sete correntinhas. Depois, eu fui diminuindo até chegar em uma aqui. E depois, eu fiz aqui no total de 35 correntinhas para fazer os cordãozinhos, tá bom? Tem que fazer todo o arremate ainda que eu não fiz, tá, pessoal? Você sabe que eu deixo para fazer os arremates sempre no final. E agora, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só botar aqui, o porta-papel, tá? O porta-papel, vocês podem ver que eu coloquei os apliques, né, com pérolas. Eu fiz um porta-papel de... Eu fiz um porta-papel de dois lugares, ó. Eu fiz aqui os picôzinhos. Pessoal, eu não segui vídeo-aula para estar fazendo esse jogo da Mini, porque esse jogo aqui eu vendi bastante o ano passado. Porém, eu não tenho nenhum vlog aí no canal, porque foi antes de eu começar a fazer os vídeos, tá? Então, eu vendi bastante mesmo. Então, eu já sei fazer, eu nem olho o vídeo-aula. E eu faço desse jeito aqui, tá? Ó. Eu vou falar aqui para vocês, esses apliques aqui, ó. Eu fiz no total de... Para fazer a cabecinha aqui no porta-papel, eu fiz no total de três carreirinhas. Sempre iniciando com doze pontos altos e fazendo os aumentos. Para fazer as orelhinhas, eu utilizei... Eu fiz um total de duas carreiras, tá? E o topzinho aqui, eu fiz com quinze correntinhas. Quinze pontos altos no total de quatro carreiras, tá? Quinze pontos altos no total de quatro carreiras. Ó. E esse porta-papel aqui, pessoal, eu iniciei ele com um total de vinte e cinco correntinhas. Fui fazendo os bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. E fiz no total de vinte e duas carreiras, tá? Eu fiz o total de vinte e duas carreiras. Fiz aqui, ó. A redinha. Na redinha, eu fiz um total de vinte e quatro. Não, vinte e quatro não. Vinte e três carreiras aqui, ó. Fiz um total de vinte e quatro carreiras aqui. E tem um, dois, três, quatro. Ó. Quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, separado por duas correntinhas, tá? É bem facizinho a gente tá fazendo essa redinha, ó. E daí, eu fiz vinte e três carreiras, tá? Porque eu separei onze pra cada lado. Mas aí, depende aí de vocês, tá, pessoal? Vocês vão... Fazem aí do jeito que fica melhor pra vocês. Eu faço assim aqui, tá, ok? Agora, eu vou falar aqui pra vocês quanto que... Falar aqui pra vocês quanto que ficou pesando o porta-papel, tá? Esse porta-papel, ele ficou pesando no total de cento e sessenta e uma gramas. E ele ficou de quarenta e quatro de comprimento por vinte e um de largura, tá? E eu gostei bastante, olha, do resultado que ficou. Gostei bastante. Eu vou tentar deixar... Eu não sei se eu vou conseguir tirar foto pra deixar aí pra vocês da tela. Porque, assim, pessoal, aqui tá chovendo bastante. O tempo tá bem nublado. E eu gosto de tirar foto, né, com o sol já, assim, com a luz natural do sol, tá? Mas se eu não conseguir deixar foto pra vocês aí na tela depois do jogo completo que eu vou tirar, vocês vão lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar passando aqui em cima na tela o meu Instagram. Daí vocês vão lá pra dar uma olhada. Se eu não postar hoje, eu vou postar durante a semana a foto. Daí vocês fiquem de olho lá, tá bom? Eu vou falar aqui pra vocês, pessoal, esses apliques que eu fiz aqui, ó. Essa aqui é a tampa do vaso. Eu vou mostrar pra vocês o tapete que tá dobrado. Como é que ficou, tá? Eles ficam dobrados, eles ficam... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês os apliques, tá? Aqui tem umas colinhas ainda, que depois é só tirar, porque eu colo com cola quente, tá? Esses apliques aqui eu fiz com barbante seis normal, tá? Eu só fiz o argolinha e fiz dentro dessa argolinha no total de dez pontos baixos, tá? Foi assim que eu fiz esses apliques aqui, ó. Eu fiz total de oito, né? Quatro pra cada um. Esse lacinho aqui eu fiz no total de vinte e cinco correntinhas, tá? E cinco carreiras. Os dois eu fiz igual. As orelhinhas aqui eu fiz no total de cinco carreiras, tá? Eu sempre faço a metade do que tem aqui, porque aqui são dez carreiras, tá? A base. Aqui a orelhinha eu faço sempre com cinco. Eu sempre faço assim. Esse tapete aqui, pessoal, que é o tapete do chão, né? Ele ficou pesando no total de trezentas e sete gramas, tá? E ele também ficou no total de cinquenta e dois centímetros de diâmetro. Tá, pessoal? Agora eu vou passar pra vocês o quanto que eu utilizei do preto pra fazer os apliques, tá? Vai que vocês queiram fazer, né? Colorido aí de outras cores. Os apliques dos dois tapetes aqui, da tampa do vaso e do tapete, Eu utilizei no total do azul pra fazer os lacinhos, eu utilizei vinte e oito gramas pra fazer os dois laços. E pra fazer as quatro orelhinhas, eu utilizei setenta e duas gramas, tá? Pra tá fazendo aqui da tampa do vaso e do tapete. Aqui do porta-papel, pra fazer os dois rostinhos e as quatro orelhinhas do preto, eu utilizei trinta gramas, tá? E pra fazer os dois lacinhos, foi somente quinze gramas. E depois eu coloquei pérolas. Aqui, essa correntinha aqui, eu sempre faço pra separar aqui, né? Os dois lugares. Eu geralmente faço, pessoal, no total de cem correntinhas, tá? E depois eu coloco pérola aqui no final. Vou passar pra vocês agora a sugestão de venda, tá? Deixa eu só arrumar aqui, pra mim conseguir... Vou deixar esse aqui dobrado. Pra vocês conseguirem... Deixa eu mostrar pra vocês o quanto que me sobrou, ó. Eu utilizei aquele azul que tava ali pela metade. Abri esse e ainda me sobrou bastante, tá? E o preto também, né? O preto sobrou bastante também, né? Então, pessoal, a sugestão de venda que eu dou pra vocês... Como eu estava falando, a sugestão de venda, tá? Desse jogo aqui, ó... Desse jogo da Mini, é no valor de 90 reais. A tampa do vaso, o tapete do chão e o porta-papel, tá bom? É no valor de 90 reais. Lembrando que é somente uma sugestão de venda, né, pessoal? Vai depender muito aí do material, do valor que vocês pagam o material de vocês, tá? Por isso que eu sempre falo pra vocês que é uma sugestão de venda. E também vai depender muito do tempo que você leva pra fazer, tá? Eu, geralmente, eu faço uma peça sem os apliques, tá? Uma peça por dia sem os apliques. Daí, depois, eu levo mais um tempinho aí pra fazer os apliques. Porque eles são bem rápidos. Esses apliques são bem rapidinhos de tá fazendo, tá? Eu disse, né, pra vocês... Eu não segui videoaula, mas eu vou deixar uma videoaula aí pra vocês, né? Porque tem bastante aqui na plataforma. Bastante, né, videoaulas de como tá fazendo, tá? Eu vou deixar, então, um link de uma videoaula pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Vou pedir se vocês gostaram já desse modelinho, gostaram dessa combinação de cor que vocês já deixem o like aí pra mim, tá? Quem não for inscrito, já se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou aguardar, então, vocês, pessoal, no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra todo mundo e obrigada quem ficou até aqui. Um beijo pra todo mundo e obrigada quem ficou até aqui.